Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, serei muito telegráfico na minha questão, não sem antes fazer uma observação. Eu venho a falar de uma questão local do Conselho de Amarante e não crendo parecer que os amarantinos são sempre insatisfeitos com o Ministro do Ambiente, que não é o caso, quero em primeiro lugar dar nota que o principal tema que me poderia levar aqui já não é tema, que é a barragem de Fridão e, portanto, estamos todos satisfeitos por não termos esse dossiê para abordarmos, pelo menos até o São Gonçalo estará satisfeito por não ter que se preocupar com a barragem de Fridão. Mas há outro tema que gostaria aqui de colocar, que se prende com uma rede de alta tensão, de ligação da barragem do Carrapatello a Riveira de Pena, cujo traçado atravessa o Conselho de Amarante e não sendo nós contra a importância que esta linha de alta tensão tem e a necessidade estratégica que ela tem e a forma como ela está planeada, a verdade é que em determinadas zonas, numa determinada zona em particular, julgo que o traçado deveria ser reponderado porque, e falo em particular da freguesia de Olicana dele, porque estamos a falar de uma freguesia, uma das mais pequenas do Conselho, com cerca de 500 habitantes, com uma área de 20 km² e que eventualmente poderíamos conseguir um pequeno reajuste para afastar um bocadinho mais a linha de algumas habitações. Estamos a falar de uma freguesia com uma baixíssima densidade habitacional e julgo que o traçado que foi agora proposto poderá não ser mais adequado, não sem fazer uma reserva que, evidentemente, sabemos que estes processos são longos, demorados e participados e que em determinados momentos este processo já poderia ter sido levantado mais cedo e que agora, evidentemente, estamos a correr atrás de um prejuízo. Mas não queria deixar passar esta oportunidade para reforçar este rearranjo pontual que pode ser de extrema importância, em particular, para a população desta freguesia.